Apesar dos rumores rodopiantes, Wet Lag não é uma planta industrial. Teas Dali e Chambers também não têm pais famosos. A dupla chamou a atenção tão rápido principalmente através do boca a boca. Ser assinado com a Domino certamente ajudou também. A banda lançou seis singles antes da chegada do álbum. Chai Zilong, Angélica, Wet Droin, Tu Latinau, Ono e Urmun. Todas foram fantásticas à sua maneira. Mas as músicas que foram mantidas para o registro apresentam alguns dos melhores trabalhos de Wet Lag até agora. Este é o raro álbum de estreia muito esperado que faz jus ao hype. Mas poucas semanas depois de enviar um link privado contendo quatro músicas com sua marca registrada do salto New Wave e vocais hilariantes e inexpressivos. O deliberadamente chamado Wet Lag tinha alta administração e um contrato de gravação. E para que o grupo não seja vítima da síndrome de um hit maravilha, ou pior, lutando para escrever músicas para acompanhar esse hit. Seu álbum de estreia alto intitulado foi gravado antes do single de estreia cult, Chai Zilong. Foi lançado em julho passado. O que quer que sejam, Teas Dali e Chambers são engraçados, de um jeito seco e de uma sobrancelha levantada. Enquanto perambulando em um smartphone, digamos, sobre guitarras distorcidas em ONU, eu verifiquei meu telefone, e agora estou dentro dele, Teas Dali em toa, seu pavor equilibrado com letargia. No entanto, apesar de toda a sua sagacidade inexpressiva, eles também têm coração. É evidente em Love You, uma música triste onde Teas Dali canta em seu alcance superior, sobre uma parte de bateria tap-tap-tapping e cascatas de backing vocal sem palavras enquanto ela se dirige a um ex com uma mistura de mágoa e desrespeito. Você diz que pensa em mim à meia-noite, eu sei que você está apenas esfregando um no chuveiro, ela canta. Chai Zilong deu o pontapé inicial, e continua tão fascinante, desconcertante e viciante quanto a primeira vez que a ouvimos. As letras meio ditas caem do estéreo, com licença, levando a pontos de comparação pós-punk, com wet lag frequentemente alinhados contra grupos como Yard Act, digamos. No geral, no entanto, seu álbum de estreia prova que isso é redutivo. Eles têm mais em comum com Jarvis Cocker e Franz Ferdinand, ou a composição, mas não o som real, de Pet Shop Boys, sentado nessa veia artística pop britânico, renovando ideias antigas, vendo-as de novas perspectivas. Depois, a Angélica, uma música muito relacionável com ris de guitarras cintilantes sobre a estranheza de ir a festas enquanto sofre de ansiedade social. A letra, não sei nem o que estou fazendo aqui, me falaram que ia ter cerveja grátis. Não quero te seguir no gramado, não quero ouvir sua banda. Pregos como a ter que conviver com pessoas com quem você não se relaciona. O que parece glamouroso de longe muitas vezes, parece desconfortável por dentro. Acima de tudo, Wet Lag entrega o prazer contagiante da música, que foi feita por amigos, tentando fazer o outro rir, e estamos todos nisso. Mesmo quando se trata de pistas marcadamente suaves em comparação com as outras, não há momentos de tédio em Wet Lag. Com a dupla vencedora de dois guitarristas incríveis e excelentes composições, está é uma introdução quase impecável. O disco contém uma coleção tão atraente de músicas que já é emocionante esperar o que Wet Lag virá a seguir. Deixe de lado seu cinismo e dispare para os fogos de artifício. Wet Lag é um álbum de estreia excepcional.